Quero reforçar os agradecimentos a não só o estado do Rio Grande do Sul, mas vários estados aqui que cederam os homens, presidente, para a Força Nacional de Segurança desde o dia de ontem, pronta a resposta que nos ajudou, sob coordenação do ministro da Justiça, Flavio Dino, que a gente pudesse normalizar as ações, inclusive, na intervenção federal feita aqui no DF. Passar a palavra agora para o governador do meu estado, o governador Tarcísio, com a palavra. Agora, se eu quiser usar esse microfone imóvel aqui e poder ficar de pé. Senhor presidente Lula, senhora presidente Rosa Beber, caro senador veneziano, presidente do Senado em exercício, meu caro Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vou cumprimentar todos os senhores ministros, vou fazer isso na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem eu tenho que aprender sobre São Paulo, presidente. Queria cumprimentar todos os ministros de Estado, todos os governadores aqui presentes, e era muito importante estar presente no dia de hoje, ministro Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. O Brasil, que hoje conta com um sistema de educação gratuito, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que conta com um sistema único de saúde, universal, gratuito. Um país que construiu uma rede de proteção social, que alcança tantos brasileiros, um país que tem um potencial enorme para o crescimento, e que construiu, a duras penas, a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosabéber dizer, no dia 1º, vamos iniciar o ano judiciário, e vamos reconstruir aquilo que foi destruído. E assim, nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião, e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria, para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. A gente tem que aprender a construir gestos, para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento, dignidade, e o desenvolvimento e a dignidade só serão alcançados por meio do diálogo. Parabéns a todos que atenderam esse chamado. Obrigado por essa abertura de espaço, e por esse passo tão importante que o Brasil está dando no dia de hoje. Obrigado. Obrigado.